Agora, eleições 2024. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará anunciou a criação de um novo canal de denúncia para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. A medida, segundo o órgão, deve proteger os direitos dos trabalhadores e evitar práticas que violem a liberdade de expressão e de escolha política. O canal pode ser acessado pelo site do Tribunal www.trt7.jus.br. Na aba Ouvidoria, o formulário deve ser preenchido. O espaço foi criado para o recebimento de denúncias nesse período eleitoral. Atenção para o que configura assédio eleitoral. As condutas mais comuns são ameaças diretas, quando o empregador ameaça o empregado de demissão. Ameaças indiretas, quando o empregador tenta influenciar o voto, dizendo que se certo candidato ganhar as eleições, não será bom para a economia, poderá haver demissões em massa, ou se outro candidato, o candidato que o empregador quer que vença ganhar, que a economia vai melhorar, que aquele ramo de atuação vai ficar melhor. Também com promessas de contratação, aumento salarial, de promoção no emprego. Temos também condutas que estamos observando muito nessas eleições, de o empregador querer forçar que o empregado vá para a rua fazer campanha, vista a camisa de certo candidato. Isso também não é permitido. E, por fim, a conduta de exigir do empregado cópia do título de eleitor, zona e sessão em que o empregado vai votar. Sabemos que o voto é secreto, que mesmo essas informações não permitem que o empregador possa verificar em quem que o empregado votou. A ação faz parte da campanha do Tribunal Regional do Trabalho. Seu voto, sua voz. Assédio eleitoral no trabalho é crime. Ao receber a denúncia, a ouvidoria do TRT Ceará encaminhará o caso ao Ministério Público do Trabalho e também para o Ministério Público Eleitoral. A identidade do denunciante será preservada. O Ministério Público do Trabalho normalmente se pede recomendações, tenta firmar termos de ajuste de conduta para que aquela conduta seja cessada e também há um encaminhamento para o Ministério Público Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral para saber se há configuração de crime ou qualquer outro ilícito eleitoral. Esse assédio eleitoral é uma falta gravíssima e, nesse caso, o empregado pode deixar o emprego recebendo todas as verbas que seriam de uma demissão sem justa causa. Além disso, é muito importante ressaltar que se o empregado for demitido por declarar voto em certo candidato ou por se recusar a participar de uma campanha, essa é uma demissão claramente discriminatória. O empregado poderá buscar sua reintegração no emprego ou, se não desejar ser reintegrado em face de toda a situação, poderá buscar uma indenização por essa reintegração. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, disponibilizou aos eleitores a consulta dos locais de votação, inclusive daqueles que solicitaram...